Hoje eu pensei se eu pudesse visitar qualquer um lugar Eu voltaria ao tempo onde tudo era festa As famílias eram completas e as coisas chegam Mas eu era sensacional, com tantas luzes de natal Não tem dia, não tinha certeza As bais fizeram veloz e demais Busca o chinho, cores tão negais Amigos sem redes sociais Amigos sem redes sociais Amigos sem redes sociais Amigos sem redes sociais Amigos sem redes sociais